Vou conversar agora com o doutor Eugênio Malavasi, que vai ministrar aqui na OVS um curso sobre o Tribunal do Júri, sustentação oral no Tribunal do Júri. Eugênio, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Sérgio, meu amigo, eu que agradeço. Estou aqui à disposição para conversar a respeito das sustentações orais nos tribunais. Nos tribunais, não especificamente no Tribunal do Júri, conforme o folder que me mandaram. Exatamente, eu peço desculpas até pela minha limitação. E, bom, vamos tocar aqui, porque é um tema muito importante para os advogados. E o Eugênio aqui ministra com muita propriedade, já ao longo dos anos, né, Eugênio? A propriedade é mais fruto da nossa amizade, na verdade. Mas, indo direto ao ponto... Até eu te pergunto, antes de iniciar, quem te influenciou? Porque você tem uma oratória boa, quem foram os seus pilares? Na verdade, a retórica, ela é oriunda de um dom que alguém nos dá, né? Mas, o meu paradigma foi o meu professor que eu iniciei em 1989, que foi o Valtteri Carvalho, né? Ícone da advocacia criminal aqui da região. E, portanto, ele que me levava para os tribunais. E eu sempre observava a concatenação da sustentação moral, não só dele, mas também da procuradoria de justiça. E, portanto, a gente vai, ao longo dos anos, né, lá se vão quase 27 anos de formado. E, portanto, nós vamos nos lapidando e, com muito estudo, com muita dedicação, com muito comprometimento, nós vamos lapidando a pedra bruta para melhor externar as nossas teses perante a corte. Porque, na verdade, não sei se tem uma interpretação e até uma apresentação perante aos produtores, ou jurados, ou juízes, de outros casos. E não é algo que você... Você tem que ter realmente algo que você possa trazer diferente, tocar, demonstrar a verdade processual, lógico. E, ao longo desse tempo, você teve algum caso que, para lembrar aqui para o pessoal, que mais deu... Talvez o resultado foi que você esperava, mas foi muito árdua a batalha lá dentro, ícones. O resultado de um processo oriundo do Tribunal Popular, o Tribunal do Júri, foi a acusação da advogada, Carla Cepolina, de ter ceifado a vida do coronel Miratana em São Paulo. E, portanto, não só o julgamento popular, não só o júri, mas também os recursos correlatos da acusação, né, que eu tive que fazer na condição de apelado, ou seja, na condição de recorrido, eu fiz a sustentação oral perante os desembargadores da nona Câmara Criminal e conseguimos a manutenção da decisão absolutória oriunda do júri. Isso foi a minha pergunta, é porque, se eu for um divisor de águas na sua carreira, porque a ideia é demonstrar para a população e para o advogado, porque o Tribunal do Júri é algo peculiar. Eu estou falando em casos, normalmente, na sustentação oral, no STF, no STJ, mas para você, para o pessoal entender, é que é algo muito importante e peculiar o advogado criminal. Na capital, sim. Hoje eu estou fixado na capital, estou fixado, evidentemente, aqui em Santos. Não deixarei de estar inscrito na UAB Santos, evidentemente, mas hoje eu estou com o escritório aqui, no escritório em São Paulo, e em São Paulo, ou seja, na capital, esse julgamento foi um divisor de águas, sim. Porque me projetou na condição de advogado de júri, advogado que também atua nos tribunais, exercitando a amplitude da defesa nos tribunais, inclusive não só no Tribunal de Apelação, mas também nos tribunais superiores. É, exatamente. Além do dom da oratória, grandes sustentações orais que eu pude estar presente, o advogado criminalista, a retórica é bem mais contundente. É impressionante como você vê, você já viu grandes advogados, o doutor Maris, entre outros, em sustentações orais, e a gente tem clara ciência do que... Eu cito aqui, em números, inclusive, o Paulo Sérgio Leite Fernandes, Paulo Sérgio Leite Fernandes, que é aqui de Santos, radicado, hoje radicado em São Paulo, mas em Santos, ele começou em Santos, a carreira dele em Santos, e depois ele subiu à Serra, e, portanto, o doutor Paulo, ele é um paradigma para nós. Os santistas, Walter de Carvalho, Vicente Cassione, Derelce e Jorge Oliveira, eu peguei todos esses, mas eu estou ficando velho nessa hora. E, portanto, nós fomos traduzindo um estilo próprio do exercício da oralidade nos tribunais e estamos aí para defender os nossos constituintes. Eu sempre levanto, ultimamente, um papo que é bem recorrente, é a alteração da advocacia, em razão da tecnologia estar avançando rapidamente, o advogado tem que se inserir num mundo distante, o que tem acontecido com o seu trabalho, a questão legislativa da alteração toda, o advogado tem que se adaptar, mas, no caso do direito penal, isso não vai mudar nunca. O advogado criminalista é um artesão do direito. Você sente essa mudança, que a tecnologia está interferindo, ou você sente isso? Vamos diretamente nos processos digitais. O mundo tecnológico necessita com que nós, profissionais do direito, também nos amaldemos ao exercício da nossa atividade profissional. E, portanto, o que você falou, Sérgio, é verdade. O direito penal é diferenciado das outras atividades do direito em si, porque o direito penal realmente tem uma arquitetura diferenciada, tem uma abordagem diferenciada. E, portanto, nessas abordagens diferenciadas, é que o criminalista leva as suas teses com viés diferenciados, por exemplo, do civilista, do trabalhista. Mas, frequentando diuturnamente os tribunais, eu vejo nas câmaras ao lado, por exemplo, nas câmaras de direito público, sobretudo nas câmaras de direito público, uma pitada do direito penal nos processos de improbidade, por exemplo. Os advogados têm levado umas questões nos feitos de ações civis públicas, por exemplo, de improbidade, numa conotação até que parece um criminalista sustentando realmente perante a corte. Isso é interessante. Agora, realmente o mundo tecnológico mudou, mudou até no direito penal, fazendo com que os processos sejam mais céleres, mas o profissional de direito tem que se abordar a essas questões e questões modernas. Ou seja, aqueles arrasoados de 100 laudas não existem mais, porque os tribunais não leem. Portanto, as teses, sem diminuir a quantificação das teses, mas as teses vão ser mais concatenadas, mais concisas. Mais dinâmicas. Mais dinâmicas. Sob pena da corte não apreciá-las a quanto tempo. E a importância da sustentação oral surge nesse diapasão. Por quê? Porque o advogado sustenta determinada tese, ou determinadas teses, e a importância da perolação oral perante a corte se acentua, sobretudo no direito penal. Por quê? Porque, se for apelação, o segundo teve acesso ao processo, só que o segundo é o revisor. Só que o revisor, nós sabemos, o revisor passa os olhos no voto prolatado pelo relator. Ele não se aprofunda. E o terceiro, julga sem saber. Portanto, a necessidade, a obrigatoriedade, a contemplação da aglutinação do exercício de defesa vem com o exercício da sustentação oral. Eu estou me focando, para finalizar, mas eu me foquei aqui no direito criminal, mas não é o tema que o Eugênio vai falar hoje. Mas é muito importante. Hoje, em razão do advento da própria internet, por mais, a sustentação oral, ela ganhou poucos ares. Talvez nos anos 30, 40, ela apareceu no jornal, depois ela ficou só para casos específicos e a população não via isso tudo. Hoje, ela vem até com a alteração política e com os suficientes casos que tiveram em prisões, em rádio de corrupção e tudo mais, tiveram realmente um advento muito maior. E é algo que é uma arte. Não é todo mundo que tem essa arte, esse dom. E, para finalizar, eu gostaria de perguntar qual o conselho para o advogado que não só no Tribunal do Júlio, mas também, a sustentação do Tribunal de Justiça, o STF, o TRT, porque isso requer a mesma arte. A dica. A dica que eu dou em face desses anos todos frequentando as contas. Falar, dar uma introdução concisa a respeito dos fatos, a respeito da tese ou das teses, concisa, e depois focalizar na principal tese defensiva, demonstrando com clareza, com concisão, sem citações doutrinárias, sem citações pretorianas, jurisprudenciais, para que os julgadores, para que os desembargadores possam se inteirar e entender a tese sustentada oralmente. Eu quero agradecer a presença do Eugênio, aquele meu velho amigo já, Eugênio, e já convidando o Eugênio, eu já coloquei isso aqui, a ideia já foi plantada, de falar sobre todo o pacote anticrime, nós vamos fazer um debate aqui, te agradeço a presença, e já está convidado para a gente... Eu estou à disposição, Sérgio, um amigo pessoal, e efetivamente, eu já aceito, diante e não, o debate do projeto anticrime, como conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com o doutor André, que está ali, nós já debatemos isso no conselho, e será um prazer, efetivamente, nós debatermos, até poder ser aí, acogitar-se com um membro do Ministério Público, para que a gente possa aquilatar e debater as questões oriundas do projeto do Ministro Público. Obrigado, Eugênio.